A operação saturação que teve início na tarde desta sexta-feira vai até o domingo. A ideia é fazer de tempos em tempos, durante o mês, essas operações para avisar uma segurança pública maior na região de todo o sudoeste do estado. Então nós temos essa operação aqui em Pato Branco, do terceiro batalhão, temos a 22ª Companhia Independente de Palmas também está junto à operação e também o 21º Batalhão vai estar também nessa operação saturação em Beltrão. Temos equipes desses batalhões já citados anteriormente, temos equipes também do 14º Batalhão de Foz do Iguaçu e do Beperrone de Curitiba. Então a intenção é nós procurarmos fazer mais abordagens, mais patrulhamentos e mais presença policial em toda a região do nosso sudoeste do estado. Com base nas estatísticas em relação à criminalidade, a Polícia Militar definiu estratégias de onde reforçar a operação. Pato Branco, mais especificamente, dividimos a área norte e a área sul com pelo menos 4 equipes, 4 a 5 equipes em cada local. E também o centro com equipes rodando no centro e fazendo patrulhamento ostensivo no centro.